E aí pessoal, tudo bom? O professor Clóvis aqui. Hoje eu vou fazer uma reação, vou fazer um comentário sobre a seguinte questão. Dá pra viver de música no Brasil? Segunda questão, dá pra viver de YouTube? Realmente existem condições. Por que uns se dão muito bem e outros se dão tão mal assim? Você já pensou nisso? Você já pensou em ser músico profissional e viver exclusivamente da tua arte, do teu talento? Ou você acha que isso é só pra alguns? O sol nasce pra todos, mas a sombra, como é que é, Ivone? Pra quem merece. E você, merece? Você acha isso? Ha ha! Então vem comigo. Porque hoje essa discussão pode definir totalmente o seu futuro. Dê o seu like e assista até o final Junte o clóvinho a expandir esse canal Dê o seu like e assista até o final Curte e compartilha que será muito legal Olha aqui Isso aqui foi tirado do filme Dois Filhos e Francisco E mostra a cena quando ele tava quase desistindo Esse cara aqui é o Zezé de Camargo Onde é que você vai? Preciso de emprego Não aguento mais te ver no canal Em tempos de crise, um setor da economia não tem do que reclamar Ou da música É, mas não é qualquer estilo de música É o mais popular do momento Qual? O sertanejo Olha aqui, gente Os dois estilos que tão arrebentando hoje Na questão financeira Quais são? Sertanejo e Góspio Mas Será que todo mundo se dá bem com isso? O que você acha, Mônica? Você conhece casos de alguém que se deu bem com isso? Vários famosos, né? Eles se deram bem Mas a maioria se dá muito mal E o que que leva ao sucesso? O que que leva uns Atirarem num show 500 mil reais E outros Tocarem A preço de refrigerante Você já pensou nisso, Ivone? Sim É, e que conclusão você chegou? Saiba o que vai acontecer Se você não curtir, não compartilhar Ou não assistir esse vídeo até o final Já sabe, né? Tudo depende de De Um pouco de sorte Como diz o Silvio Santos Ah Alguns conseguem as coisas assim Mais fáceis Mas a maioria é 95% de transpiração E 5% de inspiração Tá Vamos pensar um pouquinho No Zezé de Camargo e Luciano Eles tiveram apoio total E restrito da Família A primeira questão Que você deve levar em conta É o seguinte A tua família te apoia? Teu pai Tua mãe Estão de acordo Com a tua luta Com a tua batalha? Se eles não tiverem Você já tem Metade do caminho Frustrado Porque Zezé de Camargo Luciano Tiraram força Dos pais Do papai E da mamãe Que apoiaram Irrestritamente Tudo é 50% Como assim? Você tem 50% de chance De ter sucesso E de não ter sucesso Tá Mas se a tua família Não te apoia Você já está fadado A se ferrar Segundo Se você é casado A tua esposa Tem que te apoiar Que foi o caso Do Zezé E da Zilu Porque Na continuação da cena O Zezé de Camargo Ia chutar tudo pro ar O que a Zilu fez? Não deixou Ela não deixou Aí o engraçado É que o Zezé de Camargo Conseguiu sucesso Eles prosperaram E depois que eles Prosperaram O que ele fez A Zilu? Ele chutou a Zilu Zezé de Camargo Que feio pra você A pessoa que te apoiou A vida inteira Na hora mais desgraçada Na tua vida Quando você ia chutar Ia chutar o balde Você simplesmente esqueceu Mas tudo bem Só uma reflexão Sobre as pessoas Que realmente estão Ao nosso lado E as pessoas Que não estão Ao nosso lado Quando nós estamos Na lama Certo? Ok Segundo sucesso Segundo fator de sucesso Foi que o pai Do Zezé de Camargo Usou as redes sociais Da época Qual que era a rede social Da época? Somente A rádio Ele gastou Todo o salário dele Comprando Ficha telefônica Na época Não é como hoje Que tinha celular Essa tecnologia toda Você tinha que Comprar a fichinha Para ligar do orelhão E ele ligava Nas rádios E pedia a música Dos próprios filhos E ele ligou tanto Ele fez os amigos dele Ligarem 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 Até que a rádio Se convenceu Que aquilo era um sucesso Autêntico Tudo mentira Tudo produzido E hoje Se você não tiver acesso Às redes sociais Se você não for firme De Instagram Firme de Facebook Firme nos grupos Do Whatsapp Esquece Você não tem como Sobreviver Eu vejo muitos colegas Músicos aqui Em navegantes Aqui em Santa Catarina Que simplesmente Estão desconectados Das redes sociais E estão passando necessidade Agora Se você realmente Tem talento Se você realmente Tem conhecimento Se você confia No teu taco Você tem apoio Da família Você está engajado Nas redes sociais Você tem chance Sim De fazer sucesso Agora Esta É a minha opinião Eu quero saber A tua opinião Deixa aqui Nos comentários Registrado Se você acha Que realmente Dá para viver de música Você acha Que realmente O Youtube Consegue te dar O retorno Que você precisa O Youtube Funciona Ivone? Funciona Funciona Ele dá retorno? Dá Nós temos Um casalzinho De amigos Até de sobrinhos nossos Que tiram Em torno de 100 mil reais Por mês De Youtube E tem muita gente No sonho do Youtube Que simplesmente Não alavanca Não tem visualização O canal deles Não sobe O que você acha disso? Você quer que eu faça Um vídeo Comentando Sobre como fazer sucesso No Youtube? Deixa na descrição Eu realmente Estou preocupado Com a tua opinião Dá para viver de música? Dá para viver apoiado No Youtube? O que você acha? Deixa o teu comentário E nós nos vemos No próximo vídeo Eu vou fazer Outras reações Falando Do sertanejo E também Do estilo gospel Sertanejo e gospel Realmente São as minas de ouro Para quem está E aí